O ex-deputado estadual Baiano Filho esteve na cidade de Barra do Garças já anunciando que o nome dele passou pela convenção do partido aguardando agora a aprovação para o dia 16 começar a campanha. Baiano, você fez questão de passar por aqui para dar esse alô a toda a imprensa, a comunidade de Barra do Garças como um dos candidatos que o Araguaia vai ter na eleição de 2022? Com certeza, pela minha história com o Araguaia, pela minha história com a cidade de Barra do Garças que eu acabei mencionando todo o meu trabalho, cumprindo com o meu dever de homem público Casa do Atleta, Ganha Tempo, Escola Dom Bosco, Escola Tiradentes, ônibus escolares recursos para a saúde, reforma de estádio, enfim, eu cumprindo com o meu dever fiz isso por Barra do Garças e certamente respeitando os meus amigos que são candidatos que moram aqui, meu estimado Severino, o Moacir, o Gordinho Tur também o Jaime, também estarei presente nessa campanha em Barra do Garças até porque tem boas amizades, tem o meu líder aqui que é o vereador Ronaí que está à frente da nossa campanha, como o Branco no Pontal e tantos outros para dizer que, passada essa convenção, com a campanha registrada, com a candidatura registrada com o CNPJ pronto para produzir material e com a lei já permitindo a partir da próxima semana nós vamos mostrar ao povo da Araguaia de que nós relutamos para querer colocar o nome de novo mas devido a várias motivações de prefeitos, de vereadores, da sociedade organizada, de produtores, de sindicatos nós acabamos cedendo, fazendo um único compromisso com a Araguaia que isso não tem como tirar da gente, que é trabalhar, que é trabalhar, que é trabalhar porque nós fizemos de forma muito trabalhosa um trabalho fundamental para desenvolver a infraestrutura dessa região ligar Pontal ao Taraguaia, ligar Chavantina, Campinap, São Joaquim fazer a água boa chegar até Cocalim com asfalto Canarã na Paranatinga, Novo Santo Antônio, São José de Xingu Santa Terezinha, a melhoria na saúde, energia não tinha hoje nós estamos com a independência energética na região a melhoria que foi feita também na regularização fundiária, saúde e nós temos que continuar trabalhando, por quê? O Araguaia cresce e com o crescimento os problemas surgem em tornam a partir do tempo todo eu venho